Ex-funcionário de operadora participava do golpe do novo número. Operadora de telefonia, Divino? Boa tarde. Isso mesmo, Aloares. Boa tarde pra você e pra todos que estão ligados no Balanço Geral. Eu chego trazendo a informação da prisão desses ex-funcionários dessa companhia telefônica. Eles são suspeitos, Aloares, de habilitar linhas telefônicas, linhas pré-pagas, no nome de pessoas de boa fé, sem que essas pessoas soubessem. Com o intuito de praticar golpes. E eu chego trazendo também, Aloares, um alerta muito importante. Será que você, eu, quem tá assistindo a gente, será que não tem linha telefônica cadastrada no nosso CPF, no nosso nome, e a gente não tá sabendo que tá servindo aí pro crime? Vamos te ensinar daqui a pouco como que faz a consulta, é muito fácil. Mas antes, vamos conversar com a delegada Marcela Orsay, da Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos. Vai contar pra gente como é que foi a prisão desses ex-funcionários e como funcionava esse esquema. Delegada, muito boa tarde. Foram cumpridos mandados de prisão e também de busca e apreensão em Goiânia e no Distrito Federal. Boa tarde novamente. Boa tarde, boa tarde, Aloares. Sim, hoje a gente trabalha, a gente apresenta um caso um pouco diferente aqui do usual, que é sempre o golpe do novo número, às vezes um golpe de leilão. Hoje, a DERC, ela prendeu sete pessoas vinculadas a essa associação criminosa, que trabalhavam um pouco antes desse golpe acontecer. Como? Habilitando esses chips que serão utilizados nos golpes. São 18 mil chips, pelo menos, habilitados nessa operadora, que detectou esse esquema, demitiu os funcionários e compareceu à DERC para avaliar e repassar a situação. Então, agora, com esses 18 mil números que nós temos que avaliar, nós provavelmente teremos que compartilhar a investigação com várias unidades da federação, tendo em vista que 18 mil números podem ter sido usados em vários estados. Então, a gente trabalha hoje com um crime meio de falsidade ideológica e também com a associação criminosa. E agora, com o avançar, a gente chega nos crimes que podem ser estelionato, fraude eletrônica, extorsão, quaisquer crimes que utilizem ali as famosas linhas frias. Essas pessoas presas, sete pessoas presas, todas ex-funcionárias dessa companhia telefônica? Seis ex-funcionários da companhia telefônica e uma pessoa que era quem chefiava ali essas seis pessoas. Como elas trabalhavam na companhia telefônica, tinham acesso ao sistema, para elas era muito fácil ali pegar o CPF, os dados de uma pessoa de boa fé e cadastrar um chip, um número telefônico, no nome dessa pessoa. Sim, por isso que é muito importante, porque bancos de dados, a gente sabe que existem bancos de dados vazados na internet. É muito importante que cada pessoa que esteja assistindo agora sempre confira, pelo menos uma vez ao mês, se existem linhas pré-pagas que você não reconhece. As próprias empresas telefônicas, elas criaram um site que você pode fazer esse tipo de consulta e essa consulta de número telefônico, ela também pode ser feita pelo GovBR na Anatel. Vamos passar então para o pessoal qual é o site, como é que funciona. Abre ali o Google, a página da internet, o que a pessoa digita para consultar através do CPF dela se não tem uma linha telefônica dando bobeira por aí? Você já digita consultar pré-pago, já é um site que aparece de consulta de pré e você com o CPF, com o seu CPF ou qualquer outro CPF, você consulta e vai aparecer em qual operadora, você não vai aparecer a linha, nada, o número, mas em qual operadora tem linha cadastrada nesse CPF. Já o da Anatel é mais direcionado, você vai entrar no GovBR, digitar, consultar números cadastrados, você vai conseguir primeiro se logar no GovBR, você vai conseguir saber se naquele seu CPF, somente seu, se existem linhas vinculadas. Não reconheceu a linha, você vai entrar em contato com a operadora para que ela seja imediatamente excluída, porque a partir do momento que existe uma investigação de golpe, de fraude, esses números telefônicos cadastrados, eles são investigados, então essas pessoas, elas podem, aí na sua residência, acabar sendo investigadas por um crime que não cometeram. O ideal é fazer essa frequência, então, fazer essa consulta, então, com uma frequência mensal para evitar dor de cabeça, né? Porque depois, até você explicar que não é seu número, vai gerar ali uma complicação para a pessoa. Sim, a polícia já trabalha com a hipótese de que esses cadastros são realizados, relacionados a pessoas de boa fé, então a polícia já tem essa expertise, mas é sempre bom evitar uma intimação, uma oitiva em delegacia desnecessária. O que foi apreendido aí no cumprimento desses mandados de busca e apreensão, delegado? Bom, além de dispositivos eletrônicos, foram apreendidos materiais que serão agora analisados para uma verificação, principalmente a primeira verificação, de onde esses números estavam sendo usados. Essa quadrilha, essa organização criminosa, ela pode ser muito maior, né? A gente está falando de 18 mil linhas telefônicas, a capacidade de praticar golpes aí no Brasil todo, praticamente. Há a possibilidade de um âmbito nacional e aqui a gente ter identificado o núcleo importante, que é o núcleo da habilitação dos chips, que é o meio, assim, utilizado para ludibriar as vítimas aí dos crimes patrimoniais. Quais são os crimes investigados? Quais são os crimes aí no radar da Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos? Bom, já falsidade ideológica e associação criminosa, que somados 8 anos de reclusão, e também nós já agora com os números vamos verificar os golpes envolvidos e demais crimes, porque a gente pode tratar aqui de um estelionato, mas a gente também pode falar aí de um crime de extorsão, qualquer número, leilão falso, qualquer crime que tenha uma linha dessa vinculada ao crime. Dá para saber o período de existência desse esquema, Delegada? A empresa telefônica chegou a informar qual foi o período, assim, foram habilitados os números do período tal a tal período? Sim, essas informações, elas estão sigilosas aqui na Delegacia, mas há o período, há a quantidade de linhas, e agora nós conseguiremos as linhas especificamente. Vamos só reforçar para finalizar, Delegada, como é que a pessoa faz para consultar, você vai ouvir mais uma vez, então, da Delegada, como que é para consultar ali, através da internet, de forma rápida, simples, se existe um número pré-pago cadastrado no seu CPF? Sim, existem, tem o site que é específico das empresas, basta você digitar no Google cadastro pré ou consulta pré, que o site vai aparecer para você, ou então se logar na sua conta Gov.br, entrar na aba da Anatel e você consultar ali, com relação ao seu CPF, se existe alguma conta vinculada. Interessante também, já aproveitando a questão preventiva, no Gov.br também você consegue consultar se existem contas bancárias criadas no seu nome, no sistema registrado. Dica importantíssima da Delegada Marcela Orsay, da Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos. Muito obrigado pela entrevista, e eu volto com você aí no estúdio, Oloares, e já vou checar aqui se não tem nenhuma conta, nenhuma linha telefônica cadastrada no meu nome, sem eu saber. É aquela história, né, gente? Todos os golpes, ou tem um funcionário do banco, tem um funcionário da operadora, tem alguém na área que poderia estar mexendo aquilo ali, ou seja, o bandido sozinho de cá não faz, ele tem que transformar uma outra pessoa em bandida também, para que o golpe possa dar certo. Obrigado, Divino, parabéns aí à polícia. Eu vou acionar a Camila Rodrigues agora.